Oi pessoal, sou a professora Laís Pereira de Oliveira. Hoje vou falar sobre as linguagens documentárias na teoria e na prática bibliotecária. Bom, uma linguagem documentária é uma linguagem criada por uma convenção, ela se usa da linguagem dita linguagem natural e se torna uma linguagem com padrão, com uma regulamentação específica para uso na representação temática da informação. Dito de outro modo, quando a gente está falando em uso de uma linguagem documentária, nós estamos ali em mãos com um instrumento que vai permitir que a gente faça essa representação de assunto, de um documento, de forma mais normalizada e padronizada. Proximando, a gente tem aí um entendimento na literatura de biblioteconomia de que existem linguagens documentárias que têm uma forma notacional, que são representadas ali por uma notação classificatória, é o caso dos sistemas de classificação, e a gente tem também essas linguagens documentárias na sua forma verbal. E isso a gente está falando especificamente de linguagens que se representam a partir de palavras, de descritores, de termos. Então, no plano da biblioteconomia, a gente entende os sistemas de classificação, a gente entende o ato de classificar um documento, de representar o assunto a partir de uma dada notação de classificação, e no outro plano a gente compreende essa forma de representação como passível aí de acontecer, na medida em que a gente entrega uma palavra, um descritor para representar esse assunto. Então, quando a gente está falando nesse segundo plano de representação por uma palavra, é preciso ter em mente que a gente tem uma polissemia muito grande nesse contexto da linguagem natural, do discurso comum, e que necessariamente os padrões que a biblioteconomia adota para representar tematicamente a informação, acabam tendo um ganho muito grande quando se fala em linguagem documentária. O que a gente consegue com isso? Para que a gente não ocorra aquele risco de representar a informação de forma muito ampla e esbarrando aí uma série de problemáticas da linguagem do discurso comum, a polissemia, como eu mencionei, e outras também, a humildade, uma série de outras questões aí que incorrem realmente nessa nossa representação, a gente consegue utilizar de um padrão, né, de uma linguagem mais normalizada. Então, ao invés de você ir lá e se utilizar de termos que podem ter um entendimento distinto em várias áreas, que podem ter ali uma certa duplicidade também de sentido, a gente consegue utilizar uma estrutura com rigor maior nessa linguagem, né, que é de fato estruturada, padronizada, controlada, como a gente costuma falar, e aí necessariamente a linguagem documentária vai nos vir em auxílio dentro desse propósito. Quando a gente está falando de indexação, quando a gente está falando de representação temática, a linguagem documentária é evocada, portanto. Então, entender que a gente trabalha com essa noção de linguagem documentária quando classifica, mas distintamente lá eu vou utilizar uma linguagem documentária na forma de uma anotação de números de classificação que são compostos para representar o assunto de um documento, né, e quando eu falo no plano aqui das palavras, aí eu já estou tentando fazer realmente esse exercício de representar um documento, de representar a informação que ele contém por um conjunto de termos, por um conjunto de palavras-chave, como a gente designa. Então, aqui é linguagem documentária não entendida no plano notacional, mas no plano verbal, como constituída numa palavra, num termo, num descritor, né, e entender que isso é uma função, tanto quanto presente no nosso cotidiano de representação temática da informação, por quê? Porque a gente vai lidar com o propósito aí de analisar, né, os diversos tipos de documentos e necessariamente essa necessidade, essa importância de representar de alguma maneira, né, e aí falando na representação por palavra-chave, trazer essas palavras dentro de um rigor, de um padrão terminológico, para que a gente não tenha sinônimos, para que a gente não tenha polissemia, para que a gente não tenha ambividade, ou minimamente para que a gente consiga trabalhar com o menor impacto dessas questões aí dentro dessa nossa representação. Então, eu tenho um termo específico ali que é utilizado, poxa, um documento que trata, não sei, por exemplo, ele está designando um assunto como mandioca, e aí eu tenho uma série de outros nomes que vão designar mandioca, né, e aí a gente está falando das questões regionais, a gente está falando da maneira como uma cultura ou outra utiliza desse nome, né, as várias formas de manifestação. Então, para unificar, para trazer isso para o mesmo rótulo, a gente trabalha com essa concepção de representação pelo uso de uma linguagem dita aí documentária, tá? Esse é o entendimento quando a gente está falando de linguagem documentária, no princípio aí de uso mesmo da prática profissional bibliotecária de representação, e entendendo que existe toda uma teorização também sobre esse assunto, que acompanha o nosso campo, em função mesmo da forma como a biblioteconomia correu atrás aí, né, desse propósito de buscar estabelecer padrões, regras, instrumentos que dessem conta desse nível de representação da informação. Então, é uma historicidade que caminha também aí, de modo interessante no nosso campo, porque as linguagens documentárias vêm no evolução interessante aí, desde que a gente começou a ter esse entendimento de que precisa representar informação tematicamente, precisa trabalhar isso de uma forma padronizada, né, ali nos momentos em que a indexação e que a representação temática começou a ganhar força nessa forma da atribuição de palavras para um documento, a linguagem documentária, principalmente na forma do que a gente entende aí por tesauros, né, que são vocabulários controlados com relações semânticas específicas, principalmente nesse âmbito a gente teve um desenvolvimento bem interessante e aí esse tema ganhou uma força específica no nosso universo e tem tido uma aplicabilidade prática também considerável. Então, é pensar linguagens documentárias dentro dessa lógica específica aqui da linguagem documentária na sua forma verbal, né, a representação de um assunto por palavras, por termos padronizados que se tornam, portanto, descritores de assunto.